Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E galera, estamos aqui novamente para falarmos sobre o eFootball, mais precisamente sobre um detalhe bem curioso que apareceu lá no site oficial do próprio eFootball, né? E quero comentar aqui com vocês. Vi essa informação inicialmente no Twitter do Renan Galvani. Ele trouxe essa informação, essa curiosidade. Queria deixar os créditos bem claros aqui para vocês. Mas enfim, voltando ao site aqui, está aí na tela para vocês o print. Que a Konami tirou o mobile do eFootball, né? Que seria um dispositivo compatível. Vocês podem ver no detalhe que os dispositivos suportados são, a partir de agora, o PS5, PS4, Xbox Series X e S, Xbox One, PC. E ficou por isso, cara. Eles tiraram o mobile pelo menos no site. Será que isso pode indicar a ausência do eFootball nos mobile? Eu acho isso bem provável, tá? Por um lado, pelo menos. Porque é o seguinte, cara. Você pode até lançar o eFootball para celular. Porém, tira o cross-plataforma, né? Você não vai jogar mais contra os jogadores de mobile. Posso dizer que a Konami esteja pensando em separar o jogo, né? Jogo para os consoles, os PCs e etc. E o jogo para o eFootball. Não necessariamente ter o cross-plataforma entre essas duas plataformas. Essa jogada seria, inicialmente, perfeita, tá? Porque é o seguinte, cara. Muitas pessoas vão chiar aqui nos comentários, né? Pessoas que jogam futebol pelo celular. Mas é o seguinte, galera. Quando você inclui um mobile para o desenvolvimento de um jogo, né? Por exemplo, o cross-plataforma, inicialmente, era para ter PS5 contra mobile, PS4 contra mobile e etc. Quando você faz isso, você não pode, como posso dizer, evoluir tanto o jogo, cara. Porque você fica amarrado ao mobile. Você tem que nivelar o jogo por baixo. Não tem como. Você pode até dizer, ah, mas a Unreal Engine é uma engine bem versátil, que não sei o quê. Isso, para mim, é balela. Não sou desenvolvedor de games, mas se você for, comente aqui embaixo nos comentários se eu tenho razão, cara. Quando você inclui o mobile, você tem que nivelar o jogo por baixo. Lembro muito bem, já citei esse exemplo também em vários vídeos, de que quando a Konami largou, por exemplo, o PS3 e o Xbox 360 lá no PES 2019, o jogo teve uma grata evolução, se você considerar o fato de que o jogo era lançado anualmente. Do PES 2018 para o PES 2019, teve uma diferença bem grande, novamente, se você considerar o fato de que o jogo era lançado anualmente, cara. Pelo simples fato deles terem largado a antiga geração na época. Então, quando você foca na nova geração, em dispositivos que são de última geração, você faz com que o jogo evolua mais. Você faz com que o jogo tenha mais recursos que não fiquem limitados ao mobile, cara. Porque, querendo ou não, o mobile, hoje em dia, está bem evoluído, né. Temos celulares, smartphones bem evoluídos, com muita tecnologia, mas não chega nem perto a um PS5, nem mesmo a um PS4, a PCs, que inclusive os PCs estão em constante evolução, né. Novas placas, novos processadores de última geração aí, né. Muito potentes. E quando você compara, por exemplo, um PC em relação ao mobile, tem uma diferença abismal, surreal, cara. Então, não dá. Quando você tira o poder aí dos desenvolvedores de evoluir um jogo, isso é muito ruim. Então, resumindo, quando você coloca o mobile juntamente com o PS5, PS4, você tem que nivelar o jogo por baixo para o jogo não ter uma disparidade, né. Essa informação, né, aliás, essa curiosidade, pintou no site oficial da Konami, link aqui embaixo na descrição. E também gostaria de dar os créditos ao Renan Galvani, que trouxe essa curiosidade, né. Será que a Konami está pensando em excluir, entre aspas, o mobile? Vamos ver aí as notícias dos próximos meses. Com certeza, se isso for uma informação oficial, a própria Konami vai falar um pouco mais sobre isso. teremos um novo roadmap, que provavelmente vai falar, né, se isso, se essa informação é de fato real. Mas, enfim, vamos esperar os próximos capítulos. Mas, de fato, isso daqui no site oficial é uma curiosidade e tanto. Tchau, 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 tchau.